Agora voltando aqui ao Pode Entrar, iremos falar sobre um assunto muito importante. O combate ao feminicídio é uma questão urgente e complexa, que envolve esforços multidimensionais para erradicar a violência externa contra as mulheres. Hoje estamos recebendo a coordenadora da terceira edição do Corrida Contra o Feminicídio, Roberta Mara, que acontece neste sábado. Boa tarde, Roberta. Seja muito bem-vinda. Como é que você está? Estamos bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Me conta como surgiu a ideia da Corrida. Bem, a gente tem uma lei em nível municipal, e aliás, desculpa, em nível estadual, que é a lei contra o feminicídio. Então, essa campanha na sua terceira edição, ela tem um sentido simbólico, realmente mobilizar toda a sociedade a se fazer presente, homens, mulheres, crianças, todos os segmentos, para juntos e juntas a gente realmente enfrentar o feminicídio, em nível de Piauí, em nível de Teresina, em nível de Brasil. E como faz para a gente poder pegar os kits? Ainda é possível? Como será feito o percurso da Corrida também? Ainda é possível sim. Nós superamos a expectativa, muitos inscritos, que bom, graças a Deus. Começamos a entrega dos kits, quarta-feira, e vamos até amanhã. Então, amanhã, na Puticabana, estaremos entregando de 8 às 16 horas. Quem ainda não pegou seu kit, corre lá, já entra no PIC e vai pegar o kit. É importante também a gente destacar o alimento não perecível. Então, as pessoas que estão indo pegar os seus kits, levem também um quilo de alimento não perecível, que vai ser revestido aí para a gente encaminhar para o Rio Grande do Sul. Muito bem. E qual a mensagem que você deseja passar para a terceira edição da Corrida? Para os nossos telespectadores que estão acompanhando em casa. A gente mobiliza, de fato. E você que não fez sua inscrição, vá também. Porque o importante é participar. O importante é você juntar-se a nós, juntos aí, nessa linda campanha, que tem um objetivo muito legal, que é realmente a gente enfrentar a violência e o feminicídio contra mulheres, claro. Com certeza. Uma corrida extremamente importante, uma corrida contra o feminicídio. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. As redes sociais foram divulgadas aqui na tela. Com certeza será um sucesso. Vamos lá, né?